Nessa sexta-feira eu quero me unir em oração a todos aqueles que de algum modo estão padecendo a dor. Esse ambiente que vocês veem é a capela do Santuário da Vida, onde daqui, atrás onde, aliás, a frente aqui onde o Padre está, atrás são os nossos transmissores, a frente onde o Padre está é justamente o lugar onde a gente celebra a Eucaristia, e aqui o Tabernáculo Sacrário. A gente sempre coloca a imagem de São José, que fica aqui também no Santuário, para lembrar a importância de confiar as nossas dores também a alguém que passou por dores. São José teve dores, como teve Nossa Senhora, porque a sua perfeita unidade nesse processo de redenção de cada um de nós faz com que tanto Maria e também São José, por ter vivido o matrimônio com Nossa Senhora, experimentarem as suas dores pessoais para o serviço a Jesus. E você que está passando essa dor, está padecendo essa doença, mesmo que ela seja crônica e te inabilite de alguma forma agora, eu tenho certeza que o Senhor tem uma mensagem de amor e tem, sobretudo, uma bênção especial para você nessa novena de hoje. Por isso, deixe o seu nome. Eu quero rezar pela tua cura. Quero rezar, sobretudo, pela cura do teu coração. Nosso telefone é 0-11-4200-8080. Você liga, fala com o atendente e fala assim, eu quero que o meu nome esteja nas mãos do Padre Márcio, para que ele é presente diante de Jesus, sacramentado lá no Santuário da Vida. 0-11-4200-8080. E o DDD é, aliás, o WhatsApp é 11, DDD, 970-610457. Você tem o WhatsApp, marca lá. Novena de São José, 11-970-610457. Me manda sempre as suas intenções. Quero rezar por você. Bora iniciar a nossa novena de hoje. São José, nosso Pai do céu, Vinde em nós, ó Senhor, Nas dificuldades em que nos achamos, Que ninguém possa jamais dizer Que nos invocamos em vão São José, rogai por nós Que recorremos a vós Acolhendo ao pedido do Papa Francisco Para que os fiéis descubram a força da intercessão de São José O justo escolhido pelo Pai Eterno Para cuidar aqui na terra de seu Filho Jesus E ser o esposo de Nossa Senhora Estamos apresentando a novena São José Vamos pedir com fé Na presença do Espírito Santo Formando um mutirão de oração Composto por devotos e devotas de todo o Brasil Por nossas necessidades e graças São nove dias de bênçãos e libertações Derramadas sobre nossa igreja Nossas famílias Trabalho Idosos Jovens e crianças Enfermidades Vida espiritual Dificuldades pessoais Dívidas e saudade daqueles que se foram Hoje, sexto dia de nossa novena perpétua Pediremos por nossas enfermidades Olha, eu olhando para a câmera Não com os meus olhos naturais Mas com os meus olhos espirituais Eu posso ver inúmeras e inúmeras pessoas Que conosco estão rezando hoje Tanto as duas e meia quanto as cinco Desnutridas espiritualmente de esperança Por causa da sua enfermidade Isso me faz deixar a paróquia Porque muitas vezes até os meus paroquianos Que eu não consigo visitar Através dessa novena Eu consigo estar rezando com eles E também é uma missão Como sacerdote De levar na imposição de mãos Na oração A cura Sobretudo espiritual Para as nossas casas Nós temos São José Patrono E aquele que é a grande emoção espiritual Para essa novena A ser o exemplo Nesses 150 anos Da declaração dele Como patrono da igreja Pegar nas mãos de São José Para levá-lo até a sua casa O seu leito O mesmo hospital que você está vendo agora É a nossa missão Eu não tenho orgulho de fazer isso Porque eu gostaria de levar José Para a alegria Para o louvor de cada casa É isso Seria orgulhoso Em falar somente coisas boas Em falar que a gente não tem problemas E mentir para você Que muitas vezes Todos podem ser curados Com um passo de mágica Não Mas o coração pode ser curado E por isso Nesse sexto dia Eu sempre rezo Que eu estou de mãos dadas Com São José E eu digo Nas minhas orações Quando em silêncio Rezo por vocês E com vocês São José Vamos até este enfermo Quantas vezes São José conduziu Jesus Vamos, pois, aprofundar isso Porque não agora O mesmo José Pode tomar o Senhor Pelas mãos E levar aquele que cura Até a sua casa Não é à toa Que Maria Também aprendendo isso Lá no primeiro milagre Narrado em São João Diz Faça tudo o que ele vos mandar Jesus Maria leva Intercessão Isso É levar Deus Até aquele que necessita E eu sei que você está necessitado E nesse dia Nessa sexta-feira Você é o motivo Da nossa oração O motivo da nossa alegria Mas também O motivo da nossa dor Não uma tristeza Que não passa Mas a tristeza Que nos leva A ungir em Deus E a buscar em Deus A nossa esperança Eu agradeço Por essa oração E esse sentimento Que divide comigo Aqueles filhos e filhas De São José Que rezam conosco Da cidade de Rio Grande No Rio Grande do Sul Cidade do meu querido Dom Ricardo Grande amigo A Luísa A Edivir de Belo Horizonte A Maria Aparecida De Taubaté São Paulo A Geni De São José do Rio Preto O José De Maragogi Lá no Alagoas A Perpétua De Brasília No Distrito Federal E a Maria De Burito Do Tocantins No Tocantins Com esse sentimento Vamos iniciar Essa nossa novena Rezando E José Eu vou dar a mão a José José vai dar as mãos A Jesus E vai levar Até aquele enfermo Que você está orando Até você Que é esse enfermo Essa enferma Que precisa da visita Do Senhor Vamos a José Iniciamos a nossa novena Em o nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo Do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Oremos Ó Deus Que instruístes Os corações Dos vossos fiéis Com a luz Do Espírito Santo Fazei que apreciemos Retamente Todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre Da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Rezemos ao nosso bondoso Pai no céu São José Ó glorioso São José A quem foi dado O poder De tornar possível As coisas Humanamente impossíveis Vinde em nosso auxílio Nas dificuldades Em que nos achamos Tomai Sob vossa proteção A causa importante Que vos confiamos Para que tenha Uma solução favorável Ó São José Muito amado Em vós depositamos Toda a nossa confiança Que ninguém Possa jamais dizer Que vos invocamos Em vão Já Que tudo Podeis Junto a Jesus E Maria Mostrai-nos Que vossa bondade É igual Ao vosso poder São José A quem Deus Confiou o cuidado Da mais santa Família Que jamais houve Sede Nós os pedimos O Pai Protetor Da nossa E impetrai-nos A graça De vivermos E morrermos No amor De Jesus E Maria São José Rogai por nós Que recorremos A vós Jesus Jesus percorria Todas as cidades E aldeias Ensinava Nas sinagogas Pregando o evangelho Do reino E curando Todo o mal E toda a enfermidade Mateus Capítulo 9 Versículo 35 Curando todo o mal E toda a enfermidade O Senhor passeava Naquelas vilas Da Galileia Talvez A porta Da sua casa Seja de fato Uma destas Vilinhas Que pode receber Agora Pela intercessão Poderosa De nosso Pai No céu São José A visita De Jesus Por que não? Se São José Conduziu Jesus Menino Cuidando dele E inclusive Indo para lugares Totalmente inóspitos A fé O Egito Por exemplo Trazendo ele Com segurança Não pode José também Tomar Jesus Pela mão E fazer da porta Que não aconteceram Aconteceram hoje É claro que muitos Inclusive Tendo fé Não serão curados Porque devem Encontrar pela dor E infelizmente Por essa limitação O caminho Da salvação Como para nós Aquilo que era infelicidade A cruz A cruz Foi transformado Em graça E benção Mas eu queria Fazer Fazer do teu leito Do teu leito aí agora Talvez um lugar Uma vila Como as da Galiléia Fazer desta tua cama A cama que muitas vezes Você se sente moribundo Um altar de graça Para que pela poderosa Para que pela poderosa intercessão De São José Levando Jesus Até a sua casa Você encontre Na sua dor Um conforto Parece padre Que isso não faz sentido Falar de dor E de conforto Mas quem sente Sabe Quem nesse momento Está sentindo Essa palavra Se fazendo carne Aí no seu leito Sabe Que pela fé Há uma diferença Sabe que esse espaço Na cama agora Que você recolhe As suas pernas É o próprio Jesus Sentando Para te tocar Antes na alma E depois no alívio Do corpo Assim ele nos quer salvos Assim ele nos quer eleitos Assim Pela poderosa intercessão De nosso pai no céu E o seu pai legal São José Nós podemos estar Mais perto da sua vontade Mais tocados Por seu amor Por isso Agora a gente se volta Para ele Para poderosamente Solicitar A sua bênção do céu E a sua intercessão Com Maria Junto a Jesus Seu filho Rezemos Amado pai São José Acudir-nos em nossas tribulações E tendo implorado O auxílio De vossa Santíssima Esposa Cheios de confiança Solicitamos também O vosso cuidado Por esse laço Sagrado De amor Que vos uniu A virgem imaculada Mãe de Deus E pela ternura O povo eleito De Jesus Cristo Afastai para longe De nós Ó pai amantíssimo O erro E o vício Assistindo-nos Do alto do céu Ó nosso fortíssimo Baluarte Na luta Contra o poder Das trevas E assim como Outrora Salvastes a morte A vida ameaçada Do menino Jesus Assim também Defendei agora A santa igreja De Deus Das ciladas Do inimigo E de toda A diversidade Amparai a cada um De nós Com o vosso Constante cuidado Afim de que A vosso Exemplo E sustentados Com o vosso Auxílio Possamos viver Virtuosamente Morrer Piedosamente E obter no céu A eterna Bem-aventurança Amém Meu nome é Débora Jesus Moro na freguesia do Ó Vim compartilhar com vocês A experiência De muita fé Começou a surgir Umas bolhas De água No meu corpo Começaram a estourar Como se fosse Queimadura E eu procurando O hospital Procurando ponto de socorro E eles sempre falando Que era catapora Que era catapora Até que Começaram a surgir As bolhas Nas costas E começou a estourar E começou a ficar Na carne viva Foi um período Muito difícil Muito difícil Sabe Você Parece que você Tá vendo Sua vida Assim E você não ter força Pra 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 lutar mais Sabe E meu marido Sempre pedindo Pra me lutar Minha mãe Sabe As médicas Também Nunca deixavam Eu desisti Sempre tava ali Não Débora Você tem que lutar Você tem que reagir Você não pode Se entregar Então assim Foi um período Muito difícil Foi Foram seis meses Assim Mas Acho que foi Até hoje Pra mim foi o pior Momento da minha vida Eu achei Eu achei que tava chegando Um fim É uma doença Assim Muito devastadora Ela Se você não tem fé Mesmo E se você não tem Força de boa vontade De viver Não tem pessoas Que te amam Te ajudando Viver Você não consegue Um mês Antes de eu receber Alta A minha médica Chegou E me falou Assim Débora Eu tenho uma notícia Pra te dar E eu já não tinha Mais esperança Porque Indo já pra seis meses Internada Ela falou assim Olha Tudo Tá indo Do jeito Que a gente Tava Querendo que fosse E se continuar Daqui Mais ou menos Um mês Você vai receber Alta Eu não acreditei Eu chorava Feito uma criança Muita gente Achava Que eu não ia conseguir Eu mesma achava Que eu não ia conseguir Sabe Depois de tudo Que eu passei A fé Renovada Sabe Então Aquilo ali Me deu outra vida Eu renasci Literalmente Hoje eu posso falar Hoje eu sou uma outra pessoa Eu renasci Então hoje eu tenho Duas datas de nascimento Olha Do jeito que eu entrei Naquele hospital E do jeito que eu saí Vou falar pra você Eu não acreditei Se você tem fé Você consegue Basta acreditar Basta você ter fé Que você consegue Confio em ti Ah Jesus sacramentado Eu me lembro que Quando eu ainda era pequeno Nove ou dez anos Me colocava diante de Jesus sacramentado Todos os dias Naquele livrinho de Santo Afonso De Maria Ligório Que me ensinava Cada dia do mês A me aprofundar mais Nesse mistério eucarístico Já tinha um chamado Mas não era a hora De que eu responder ainda A essa paixão Que eu tenho Pela eucaristia E é com muito carinho Que muito amor Que mesmo quando eu estou distante Do Santíssimo Sacramento Já no meu quarto Aprendi com o Papa Bento XVI Que a última luz do dia Deve ser para um sacerdote A luz do Santíssimo Sacramento Quando o cansaço me toma Eu me imagino Diante do Santíssimo Sacramento Adorando E pedindo A libertação de todos os males De todas as enfermidades E falando que o meu cansaço A outros descanse Porque muitos já estão abatidos Muitos já estão no seu sono E eu estou ali Na minha simplicidade Mas no meu dever do sacerdócio Também de rezar pelos outros Eu quero rezar por você Quero rezar por todos esses males E enfermidades psíquicas Oriundas deste tempo Maldito que a gente está vivendo Da pandemia Que as famílias se separam Deixam de receber abraços E presenças As crianças se distanciam Das suas realidades sociais E manifestam pânicos Borderlines E tantas e tantas outras Coisas negativas Eu quero apresentar A todos os enfermos Agora Este meu amor Que se chama Jesus sacramentado Este grande amor No qual eu dedico a vida A Eucaristia diária E este segundo grande amor Que acho que me escolheu Por sua herança Que é São José Me acolheu também E cuida de cada um de mim Eu que tive a experiência De ter um José me cuidando Também um pai De criação Amoroso Respeitoso Diferente de muitos Sendo um amor gratuito Eu quero acolher Desse amor gratuito De José E olhar para Jesus Sacramentado Apresentando cada enfermo E cada enferma Agora que se encontra em casa Na sua debilidade Na sua dificuldade Na sua desesperança E animados Por uma graça Porque Pentecostes é Eucaristia E Eucaristia Pentecostes Saia como um raio De esperança agora Pela tela dessa televisão Uma porção dobrada Do Espírito Santo Para fazer chegar Em nossos lares Esta cura Especialmente Do coração Tão pedida Me volto também Para esta água Senhor Que abençoamos Todos os dias Na novena A água Que criatura Vossa Lembra o nosso batismo Por isso Vos pedimos Deus Pai De misericórdia Que com seu filho Nosso Senhor Jesus Cristo Trouxestes para nós A água Da vida eterna Abençoai esta água Para que lembre O nosso batismo Tomada O aspergida Faça nos lembrar Da eternidade Viemos Para lá Devemos ir E seguir E também Que cada Coisa do nosso tempo Inclusive as enfermidades São apenas Frutos de um tempo Passageiro E que não permanecerá Pois nosso lugar é o céu Na graça do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pedindo a São Miguel Arcanjo Que nos ajude A combater os combates Deste dia Especialmente as enfermidades Que surgem Oriundas da pandemia Rezemos Para que ele Nos defenda São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede o nosso refúgio Contra as maldades E ciladas do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós Príncipe da milícia celeste Pelo poder divino Precipitai no inferno A Satanás E a todos os espíritos Malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Olha Crer na vida É uma experiência Que geralmente A gente se coloca Quando a vida Parece que está faltando Por que eu estou dizendo isso? A gente só lembra Das pernas Quando elas doem A gente só lembra Do nosso braço Quando ele dói E a gente Só lembra De rezar Muitas vezes Quando está Nesses momentos De dificuldade Mas nós da Rio de Vida Queremos te aproximar E te fazer Um homem E uma mulher De oração Por isso que a gente Tem uma vasta Programação Cristã e católica Genuína A gente quer te colocar Diante do Santíssimo Sacramento A gente quer trazer As suas necessidades As suas dores As suas alegrias Trazer o futuro Através dos nossos jovens Queremos criar Uma cultura de oração Por isso A nossa diretoria Buscou em São José Esse grande Inspirador De modelo De homem de oração E de vida Que é buscar nele Não uma pauta Para a nossa oração Muito pelo contrário Mas uma motivação Para estarmos juntos A gente que está Estar nesses tempos Tão atordoado Inclusive aparecendo Doenças e enfermidades Que muitas vezes A gente não tinha Frutos da pandemia Queremos dar o nosso Algo a mais de amor E você em casa Pode colaborar Nós somos uma multidão Uma multidão Comercial Mas temos a sua fé E o seu investimento Não é dízimo Mas é um algo mais Que você faz Pela evangelização Às vezes com um real Por dia Você nos ajuda muito Se você quer ser Um patrocinador Da novena de São José Ligue para nós 0 operadora 11 42 00 80 80 Vou repetir 0 operadora 11 42 00 80 80 E o WhatsApp Marca aí O WhatsApp da novena de São José E me manda suas intenções Todos os dias Quero apresentar Diante de Jesus 11 é o DVD 9 70 61 0 4 5 7 11 9 70 61 0 4 5 7 Padre eu não estou podendo agora Mas eu quero receber A sua ligação Dizendo Eu estou rezando Junto com o Padre Márcio Essa linda novena E vou rezar Inclusive por aqueles Que hoje podem ajudar E quando eu puder ajudar Também Eu vou colaborar Porque eu sou Um filho e filha De São José Quero agradecer A Maria Aparecida De Delmiro Gouveia Na Lagoas A Siciliana De Angra dos Reis No Rio de Janeiro O Carlos Alberto De Mojiguassu, São Paulo A Dora de Porto Alegre A Maria Malha De Barra, na Bahia O Antônio Carlos De Jaú, São Paulo E a Maria Aparecida De Arantina Na minha linda Minas Gerais Vamos rezar É tempo Constante Oração Como nos pede a palavra São Paulo Insiste muito nisso Orar e sem cessar E aqui na Rede Vida A gente tem essa possibilidade Amanhã é sábado Nós estaremos rezando Por um vício Que muitas vezes Leva um dinheiro danado Das nossas casas Queimando esse vício O cigarrão do capeta É, realmente Assim que o nosso querido Padre Léo chamava Né O cigarro É justamente O fumo do diabo lá Que muitas vezes Queima o nosso dinheiro E degrada as famílias Às vezes tem pai Que compra o seu maço de cigarro E esquece de comprar o leite Para os seus filhos Isso acontece E amanhã a gente vai rezar Por essa libertação Amanhã é sábado Nossa novena É às nove da noite Eu espero você São José Nosso pai do céu Vinde em nós Só Senhor Nas dificuldades Em que nos achamos Que ninguém Possa jamais dizer Que nos invocamos Em irmã São José Rogai por nós Que recorremos a vós São José Rogai por nós Que recorremos a vós